Vamos dizer que é injusto. Mas quanto vale entrar pra história, hein? Gil eliminado do BBB. Quanto vale não ser esquecido jamais? Com 50,87% dos votos. Você vai ser pra sempre campeão. Você é um orgulho pra esse reato. E fica a pergunta, qual BBB você assistiu? É um dos maiores personagens da história do programa. Você é o BBB que tanto faz aquilo que tá acontecendo lá dentro. Tanto faz se a pessoa merece, se tem carisma. E você só tá ali pra ficar votando no seu preferidinho e mais nada. Vote sempre, Gil do Vigoro. Obrigado. Ou você realmente tá no lado do jogo, naquilo que quem realmente merece vencer. Quem viveu mais o jogo e não aquele que mais se fez de vítima, né? Ou fez discurso apelativo fake. Tenho muito problema. Eu tive que vender meu carro, minha guitarra, meus instrumentos de trabalho, até computador. Desculpa, sabe? Mas eu não tô querendo julgar ninguém, não. Mas o filho do Fábio Júlio tá precisando de dinheiro? Imagina eu, que sou filho de pobre. Fio que falou que vendeu guitarra, vendeu tudo. Porra, eu tô na minha vida. Vai me desculpar. Sem dúvidas, na minha visão de BBB, o Gil seria o campeão desse programa. Porque ele mostrou que essa é uma pessoa verdadeira, né? Sem ficar manipulando, sem ficar fazendo a vítima, sem ficar apelando, jogando com a cabeça das pessoas. Eu quero muito chegar ao final. Eu vou falar a verdade. Eu vim aqui porque eu quero aposentar minha mãe, que trabalha limpando banheiro de shopping. Nas horas do Rio, eu coloquei minha vida aqui pra ser julgada pra aposentar ela. Então, eu preciso. Eu sobrevivi. A maior pressão sótica da minha vida. Então, eu peço que vocês vêm ficando comigo. Me deixem ficar. Ninguém sabe de onde eu vim, de onde eu sou. Eu trabalho com internet, mas eu tô lá na luta pra conquistar o que eu preciso. Gente, então me deixem ficar. Por favor. Eu quero muito ajudar a minha família. É só por isso. Me ajudem. É umas coisas, assim, que eu fico vendo que é meio estranho. Me assusta um pouco. E eu realmente acredito que quem merece realmente ganhar esse programa é quem foi mais verdadeiro e também não ficou apelando, né? Assim, a gente tem até um novo olhar agora de olhar uma pessoa que vem porque ama o programa, entendeu? De conversa e visão, o Brasil não tá preparado. Ainda temos pessoas que idealizam uma perfeição falsa na TV e até em programa reality show. Então, o Gil, de qualquer forma, mesmo gente inútil e planta ter ficado ali dentro, o Gil, sem dúvidas, fez a história. Ele vai ser lembrado. Ele não vai ser mais um ex-BBB, que daqui a pouco tempo ninguém nem vai lembrar quem é. Mas o Gil realmente fez a diferença. mostrou o que é você ser verdadeiro. É porque eu soube que a torcida dela se juntou pra votar em mim. A reação do Gil reencontrando, vendo os famosos, é o momento mais bacana, né? Porque ele é muito intenso, né? Ele realmente é uma pessoa que curte o programa, é fã do programa. E o próprio Tiago disse isso, né? Que o Gil vai trazer uma nova visão de quem tem que participar no BBB, né? Um dos maiores protagonistas dessa temporada. Muito bem-vindo aqui, viu? Tô cansado, né? Porque BBB era conhecido antes com as modelos, né? Com os caras sarados, fakes. Agora é as influenciadoras, é os cantores, é os atores, todo mundo ali fazendo o personagem. E que vai chegar lá, vai dar o sangue, vai ser a pessoa lembrada, como fala de BBB 21, vai lembrar de Gilberto. E eu espero que na próxima edição tenha muito mais pessoas verdadeiras ali dentro, sem medo, sem ficar preso a marcas, a contratos, a máfia. E Gil trouxe essa visão. Porque enquanto a gente tá batendo papo aqui no programa, você ganhou mais um milhão de seguidores, tá? Só pra você saber isso. E o que é ver o Gil? Poderoso, né? Lá na mesa da Ana Maria Braga, né? Muita lacração, né? É muita cachorrada! Pode chutar um pouquinho mais alto. Vamos ver. E nesse vídeo aqui, eu vou tá fazendo um resumo exclusivo para o nosso querido Gil. Como foi as últimas horas após a eliminação. Mas peço que antes, né? Você deixe o seu like pra preta aqui. E também compartilha esse vídeo. Coloca lá no Twitter pra gente levantar mais ainda o nome do Gil. É porque o povo olha pra gente e pensa que a gente é besta. Mas a gente já comeu muito cuscuz, com feijão. E a entrevista que ele fez após o paredão foi muito hilária, gente. Momento épico. Ele reagindo, né? As cachorradas dele, ele adorando. Não importa se a pessoa peitar você, olhe do mesmo altura. Eu tô indignado! Eu tô indignado! E também teve um momento muito bacana. Teve um momento que, gente, é muito engraçado. O Gil gritou horrores quando ele viu o índice de rejeição. Cadê a Vi? Meu Deus, eu falei que o disco do Tiago e da Vi tinha um negocinho ali. Então, vou te mostrar. Cadê a Vi? Cadê a Vi? Sabia que tinha alguma coisa. Aí ele, ai, gente, não pode, né? Esse povo ainda tá com a consciência viva. Eu sei que a pessoa ficou muito triste, né? Maga sim. E realmente, gente, foi muito engraçado. Tô passando. Você, então, não imaginava lá na casa. Você achava que você ia ter 99, né? 99% nunca existiu. Só eu pensava que eu falava. Gente, eu vou sair com 99%. Então, na verdade, o Nego Di, que saiu primeiro, né? Saiu antes da Carol. E aí ele bateu o recorde e aí depois foi a Carol. A pobre Davi, meu Deus. O que aconteceu? Por que a pessoa... Nascido em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. E era o que eu não queria. Eu não queria pensar o que os outros estavam pensando. Eu refleti porque a gente tem que se jogar, sabe? Homem aleatório no trabalho, ele disse assim... Por que tu não pede bolso de pré-vestibular? Porque tu não vai passar no vestibular, né? E aquilo, pra me ver, até certeza eu não ia passar, né? Eu não queria mais. Porque a gente faz tanto na trave. A gente fica, às vezes, com medo de saber. Às vezes, quando a gente tá ali naquele momento, a gente fala assim, caramba, se eu arriscar e eu não conseguir, é o carimbo, sabe? Vai machucar muito. O doutorando em Economia Gilberto Júnior, de 29 anos, gente. Me sinto tão velha. Aí é muito chato de ficar se podando o tempo inteiro, o tempo inteiro. Tudo que eu passei, até a minha sexualidade dentro da igreja, que eu tenho que esconder. Então, como é que você vive, sabendo o tempo inteiro, olhando a escritura aqui, você é maldiçoado? Porque na Bíblia fala, maldito é o homem que te deita com o outro. Eu não fiz mal a ninguém. Aí eu fico me culpando, pedindo desculpa, se eu não fiz nenhum mal pra ninguém, entendeu? Aí depois eu fico refletindo isso. É muito chato. Ficar me sentindo como errado o tempo inteiro. Esse sentimento eu já deixei pra trás. Eu sou a melhor versão de mim. Meu filho, você é uma pessoa boa. As pessoas sempre gostaram de você. Mas se não gostarem, você tem uma mãe aqui. Praticamente um dos protagonistas dessa edição, sem tirar o tchaca-tchaca, né? As dancinhas dele, né? Todo ele livre. E a retrospectiva do Gil, né? Ele reagindo a esse momento. Precisou entender que eu nunca esteve louco, que eu nunca sonhei demais. É real. Ai, meu Deus, eu chorei. Puta merda. Chorei. Porque ele falou algo muito profundo de quem já teve que viver essa repressão da religiosidade. Viver e ser o que eu nunca consegui ser completamente lá fora. Pra mim, isso era o que eu precisava pra poder voltar. Disse, né? Que imagina você ler, né? Que você é considerado maldito, né? Lendo um livro onde você mais acredita que você é maldito. E que Deus pode falar com você, mesmo você sendo aquela pessoa que você é. Né? E Deus pode falar com você. E isso me tocou profundamente. Porque Deus não vai me abandonar se eu sei quem eu sou. Deus não parou de falar comigo quando eu decidi ser eu. Porque pra muita gente religiosa, eles acham que Deus só fala com eles. Deus só fala com determinado tipo de pessoa. Determinado tipo de pessoa que veste determinado tipo de roupa. E eu e muitas outras pessoas representamos esse outro lado de pessoas que não se enquadram nesse padrão. E Deus fala, com certeza. Porque Deus é amor acima de tudo. Que dá pra nós sermos quem nós somos e não precisamos ter medo. Eu tenho certeza que se Jesus voltasse à Terra novamente, ele ia fazer um rolê com o Gil, né gente? E quem não vai querer, né? Dar uma volta no recreio com o Gil. E as festas, né? E as dancinhas. E o amor que ele tem, né? Ele era muito aflorado, né? Ele beijava, queria todo mundo, né gente? E ele marcou momentos épicos, como ele pulando na piscina, né? Com o Fiuk peladinho, né gente? E também, um dos momentos também fortíssimos, que marcou a história praticamente, ele beijando o Lucas. Então, foi momentos muito intensos que o Gil viveu ali dentro. E como boa cachorrada, ele também tretou demais lá dentro, né? É a jatreta, né? Se você não assistiu a entrevista da Pocah, ela justamente mostrou essa cena, essa brigalhada que eles tiveram, os dialetos que ele usou, e todo mundo passou a usar esses dialetos. E também, a treta aqui, uma confusão, né? Essas fofocas que a Carol criou, e ele saiu da casinha, ele saiu gritando, acabou, acabou, acabou! Ele surtou e... Foi uma novela mexicana, todo mundo com medo dessa Carol, mas Gil revolucionou, ele fez a planta, né? Ele foi manipulado, foi manipulado pela Carol, foi manipulado pela Lumena, que ficou usando essa narrativa fake, de que ele era preto, e ele, infelizmente, caiu muito nessa de manipulação, né? E a amizade da Sarah, também foi um ponto forte, né? Que eles sempre foram aliados, mas isso também atrapalhou muito ele, queimou ele demais, essa Sarah, porque isso confundia ele, acabou fazendo ele se afastar da Juliette. Eu vou ligar para a mãe dele, eu vou ligar para a mãe dele, Então, eu tenho certeza que se o Gil não tivesse sido manipulado pela Sarah, e ele tivesse continuado a amizade dele, com certeza ele já estaria na final, porque é quem está no lado da Juliette que determina. Então, Camila de Lucas, que na maior parte do programa não ficou no lado da Juliette, era do grupo da Carol, era do grupão, né? Que perseguiu e fez chacota da Juliette. Tudo se transformou, né? Quando todo mundo saiu, ficou e ela continuou fazendo de planta, então foi conveniente. O Gil seria muito forte, então para você ver que não bastou, mesmo ele sendo um rapaz que precisaria do prêmio, porque era o único que não estava fazendo o papel do influencer, que não era o modelinho, que não fazia essa parte desse mundo. Ele é do mundo acadêmico, né? Mas não adianta. Nisso, o público, né? A torcida da Juliette faz até a gente querer ficar longe dela, né? Porque cria um ranço tão grande, porque é um fanatismo de bosta e até mau caráter, né? Porque eu não jogaria fora o Gil num programa... Gente, ganha e ganha com dignidade, né? Não ganha colocando uma pessoa mais fraca só para ter chance de ganhar. Eu achei o cômodo do absurdo, abaixaria a torcida da Juliette e tirar o Gil. Ah, gente, pelo amor de Deus, tomem vergonha na cara. Empenhada em votar, viram, 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 viram a noite votando, acredito que ela tem muitas chances de ganhar. Olha, por agora eu termino esse resumo, o que foi a participação do Gil. E eu espero, desejo tudo de bom para ele. Eu, sempre que puder, vou estar aqui fazendo um vídeo para divulgar, para levantar o nome do Gil. Mas o Gil, sem dúvidas, ele vai continuar os estudos dele também. Ele vai ter uma vida maravilhosa, porque merece. Espero que ele fature bastante agora. Porque quando a gente quer, Ana, quando a gente batalha, Deus vai prover o meio para que aconteça. E espero até conhecer ele um dia pessoalmente. Espero que no próximo BBB tenha muito mais pessoas verdadeiras como o Gil. Vigore, se esforce, acredite que vai dar certo. Dispostas a errar, a quebrar a cara, a fazer tudo em modo intenso. Que eu sou aquele 1% de exceção. Mas como eu, podem ter outras exceções por aí. Lembrando que eu já publiquei horas atrás o vídeo sobre a Carol Conká, o documentário da Carol Conká. Assiste lá, que você vai ver como é que foi o segundo episódio, os temas que foram abordados desse documentário. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!